O Regimental declara aberta a sétima reunião ordinária da Comissão de Saúde. A presidência solicita registro biométrico. No termo do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta pauta se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das correspondências publicadas no Diário Legislativo nas seguintes datas. O Físico da Secretaria do Estado da Saúde, prestando informações relativas aos requerimentos nº 809, 813, 2023, 29 de 4 de 2023 e 814, 2023, 27 de 4 de 2023. Comunica ainda o e-mail da senhora Jovelina Maria Oliveira Alves, solicitando que a comissão coloque em pauta o plano de carreira para o servidor de saúde de Minas Gerais. Umas vezes que os servidores da saúde estão aguardando desde 2019. Eu comento aqui que eu acho que estava aguardando até mais, porque no governo do Pimentel falaram que isso ia ser feito, e o que foi feito foi não pagar nem remédio para a população. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, todas do primeiro turno, em quais foram designados relatores. Projeto de lei que dispõe sobre a inclusão de psicólogos nos programas de saúde da família, PSF. Designei a deputada Ludi Falcão, porque vai ser organizado. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação de plenário. Tem a mesma o requerimento do deputado Lucas Lasmar, pedindo para que o projeto 4.196-2017 e esse projeto seja apreciado em último lugar. Gostaria de saber como vota a deputada Ludi Falcão. Voto favorável. Deputado Wilson. Deputado Paulo. Transferido. Primeiro projeto, projeto de lei 1.358-2015, segundo turno da deputada Ioane Pinheiro, que dispõe sobre a política de diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto nas redes públicas e privadas da saúde e das outras providências. Deputada Ludi, uma palavra, por favor. Relatório de autoria da deputada Ioane Pinheiro. A proposição em tela resultante do desarquivamento do projeto de lei nº 2010-2011 dispõe sobre a política de diagnóstico e tratamento de depressão pós-parto nas redes públicas e privadas da saúde e das outras providências. Aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer para o segundo turno nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 11, do regimento interno, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 189 do regimento interno. Segue anexa à redação do vencido, que é parte desse parecer. Fundamentação. A proposição em análise tem por objetivo criar a política de diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto nas redes públicas e privadas de saúde. O texto, originalmente apresentado, conceituava depressão e depressão pós-parto e estabelecia os objetivos da política que se pretendia criar. Além disso, instituía, no calendário oficial de eventos do Estado, a Semana de Prevenção ao Combate à Depressão Pós-parto, a ser comemorada anualmente na semana que compreender o dia 28 de maio, Dia Internacional da Ação para a Saúde da Mulher. Na tramitação de primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que a política para o diagnóstico e tratamento de depressão pós-parto já se encontra disciplinada no ordenamento jurídico. Contudo, entendeu possível incorporar a Lei nº 22.422, de 2016, que estabelece objetivos e diretrizes para adoção de medidas de atenção à saúde mental e infantil no Estado. Diretriz relativa à garantida de acesso da mulher a serviços de atenção à saúde destinadas à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento de transtornos mentais e comportamentais associados aos puerpérios. Além disso, a Comissão manteve no substitutivo a Instituição da Semana de Conscientização sobre a Depressão Pós-Parto. Essa Comissão de Saúde, por sua vez, apresentou em seu parecer dados sobre a depressão pós-parto no Brasil, enfatizando que mais de uma mulher em cada quatro apresenta sintomas desde transtornos no período de 6 a 18 meses após o nascimento do bebê. Além disso, a Comissão esclareceu que a depressão pós-parto pode fazer com que a mulher amamente pouca e não cumpra o calendário vacinal do bebê, tornando-a mais suscetível a doenças contagiosas. O transtorno, segundo indicou a Comissão, dificulta o vínculo entre a mãe e o filho como possíveis consequências para o futuro desenvolvimento afetivo, social, psicomotor e cognitivo da criança. A Comissão de Saúde informou ainda que, à medida que o poder público já desenvolve para a prevenção, diagnóstico e tratamento de depressão pós-parto, porém, avaliou que a proposição e estudo pode contribuir para ampliar a ação, a conscientização da sociedade sobre o transtorno e, assim, prevenir sua ocorrência ou reduzir os dados que provoca. Dessa maneira, manifestou-se de acordo com o substitutivo número 1. Em seguida, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher ressaltou a procedência e relevância dos argumentos contidos nos pareceres da Comissão precedentes e considerou que o projeto de lei em comento pode contribuir para a ampliação e discussão e a conscientização da sociedade a respeito da depressão pós-parto. Assim, avaliou a proposta como merecedora da aprovação na forma do substitutivo número 1. Na oportunidade de analisar novamente a proposição, continuamos favoráveis à aprovação. Entretanto, constatamos que o texto da lei que se pretende alterar por meio do projeto em análise sofreu alterações em 2021. A lei número 23991, de 2021, já acrescentou uma linha K, um inciso 1, do artigo 3º da lei 22.422, de 2016. Assim, propomos alterar para a linha I o dispositivo a ser inserido por meio do projeto em epígrafe, para meio de emendas ao vencido em primeiro turno. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1358, 2015, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno, com a emenda número 1 a seguir apresentada. Artigo 2º. Fica acrescentado o inciso 1 do artigo 3º da lei 22.422, de 19 de dezembro de 2016, a seguinte linha I. Garantia de acesso para a mulher a serviço de atenção à saúde destinada à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento de transtornos mentais e comportamentais associados ao puro e périto. Projeto de lei 1358, 2015, da ação do vencido, institui a semana de conscientização sobre a depressão pós-parto e acrescenta dispositivo à lei 22.422, de 19 de dezembro de 2016, que estabelece objetivos e diretrizes para a adoção de medidas de atenção à saúde materna e infantil no Estado. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Fica instituída a semana de conscientização sobre a depressão pós-parto a ser realizado anualmente na semana em que recaiu o dia 28 de maio, Dia Internacional da Ação pela Saúde da Mulher. Parágrafo único. Durante a semana a que se refere o CAPT, o Estado promoverá ações educativas com informações sobre a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de transtornos mentais e comportamentais associados ao puro e périto. Fica acrescentado no inciso 1 do artigo 3º da Lei 242, de 2022, de 19 de dezembro de 2016, a seguinte alínea K. Artigo 3º. Garantia de acesso para as mulheres a serviços de atenção à saúde destinados à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento de transtornos mentais e comportamentos mentais associados ao puro e périto. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Em discussão ao projeto, eu vou discutir este projeto. Primeiro, parabenizar o relatório da deputada Lúdia Falcão, extremamente preciso e que impacta este projeto da deputada Ione Pinheiro. E aqui eu queria, deputada Lúdia, de fazer uma menção ao trabalho que a senhora acabou desenvolvendo, apesar de não ser da sua obrigação, a questão de uma criança de Patos de Minas que tinha uma fístula esôfago-brônquica. Quer dizer, a saliva da criança caía e ia para o pulmão. Um desespero. O governo do estado não teve como colocar essa criança em Belo Horizonte e acabou mandando para Montes Claros, para um hospital que não era o hospital especialista em cirurgia infantil desse porte e dessa monta. A deputada Lúdia Falcão, com o seu desespero, querendo salvar aquela vida da terra que lhe deu mais de 40 mil votos, e cumprindo a obrigação dela, esteve comigo e interagimos com a diretora clínica do hospital Mário Ribeiro em Montes Claros, a Luciana, que tentou a regimentar, trouxe cirurgião infantil, trouxe anestesista pediátrico, mesmo não sendo a função do hospital, e atendeu ao povo de Patos de Minas através da sua representante, a deputada Lúdia Falcão. E essa deputada, então, conseguiu que essa criança fosse operada. É uma cirurgia dificílima, que tem chance de dar muito problema, mas que a primeira parte realmente foi vencida, mesmo não tendo sido o local correto. Aqui, nessa comissão, nós vamos discutir com a Secretaria do Estado da Saúde a questão da regulação. É lógico que, com a tabela do SUS, que ficou praticamente quase 20 anos congelada, desde 2002, infelizmente, nós estamos vendo que os hospitais não aguentam mais receber a tabela do SUS, mesmo com todos os incentivos, e a situação fica muito complicada. Ainda mais agora que um grande hospital de Belo Horizonte, especialista nessa área, o Hospital da Baleia, passa por severos problemas que nós temos que nos debruçarmos e conversarmos bastante sobre ele, porque só poderá vir a salvação do não fechamento do Hospital da Baleia através do governo federal, e nós vamos ter que, a nossa comissão, interagir isso. Então, nesse momento em que a senhora apresenta o seu parecer, eu gostaria de dizer da maneira como a senhora procede em cada caso que o povo de Patos de Minas e da sua região procuram para resolver problemas que nem são da sua alçada. Mas, está na comissão de saúde, tem que resolver, tem que resolver. E, felizmente, esse caso, a criança foi operada. Vamos agora torcer muito para que nosso senhor Jesus Cristo ponha a mão e que a criança realmente possa ter a sua recuperação. Muito obrigado. não havendo quem mais quer discutir, em votação o projeto. Pela ordem. Estamos em processo de votação. Em votação o projeto, como vota o deputado doutor Wilson? Pela aprovação. Deputado doutor Paulo? Pela aprovação. Lucas Lasmar? Deputada Lúdia Falcão. Pela aprovação, seu presidente. Uma palavra à deputada Lúdia Falcão para a declaração de voto. Deputado, quando o senhor menciona sobre o caso do Samuel, eu fico muito emotiva e graças ao senhor nós conseguimos dar as mãos e ajudar o Samuelzinho. Isso foi uma repercussão não para Patos de Minas, essa criança de São Gotardo, mas para toda uma comunidade. E veio uma tristeza de uma mãe que buscava comprar leitos através do Estado, porque eles não têm condição de comprar para fazer essa cirurgia. A minha cidade não tem condição de operá-lo e a gente conseguir fazer uma transferência para Montes Claros, para o Hospital Mário Ribeiro, que com toda a sua competência, com toda a sua equipe técnica especializada, equipe médica, conseguiu fazer a operação do Samuel Elzinho. E me dá uma alegria muito grande que foi a semana do meu aniversário e foi o maior presente que eu ganhei, ver aquela criança andando, deputado. E com muita saúde, hoje ela está, como a gente gosta de falar, bem sapequinha. Então, agradeço ao senhor, agradeço ao Hospital Mário Ribeiro e essa tensão que o senhor falou que o governo do Estado tem que ter olhares atentos para reconstruir a tabela do SUS que está defasada. Eu concordo plenamente com o senhor e nós estaremos juntos aqui para estar cobrando do Estado as melhorias necessárias para cuidar da nossa população. Então, muito obrigada mais uma vez e conte sempre com o meu apoio. Muito obrigado, deputada. Projeto de lei 294-2015 determina a comunicação por parte dos hospitais clínicas e pós-saúde das ocorrências de embriaguez ou uso de drogas por crianças ou adolescentes. Vou transferir o relatório do deputado Lúcio de Falcão. Na votação, transferir para o doutor Lúcio. Relatório de autoria do deputado Arley Santiago, projeto de lei em epígrafe fruto de desequivamento do projeto de lei 2623, de 2011, determina a comunicação por parte dos hospitais, clínicas e pós-saúde na ocorrência de embriaguez ou de uso de drogas por criança ou adolescente. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e de Saúde. A Comissão de Constituição e Justiça apreciou preliminarmente a proposição e concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora a matéria a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 11, artigo A do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição em análise visa a tornar obrigatórios tantos registros das ocorrências de consumo de excessivo de álcool ou de droga por parte da criança e adolescente em um cadastro quanto à comunicação dessa ocorrência aos órgãos públicos que deverão apurar as circunstâncias dos fatos, estabelecer as responsabilidades e decidir as medidas cabíveis de acordo com a Lei Federal nº 8069 de 3 de 7 de 1990 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente ECA. A proposição determina ainda a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente DPCA, o Conselho Tutelar da região e os pais ou responsáveis legais deverão ser imediatamente informados da ocorrência, além de criar obrigação aos Conselhos Tutelares que deverão acompanhar durante um ano a evolução social, escolar e familiar da criança vítima do consumo excessivo de álcool e de droga. Prevê, por fim, ampliação de multa à unidade médica que descumprir essa obrigação. Segundo o artigo 3º do ECA, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à sua pessoa, sem prejuízo de proteção integral determinado nesse estatuto. São lhes assegurados todas as oportunidades e facilidades para facultar o seu desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. O ECA determina ainda que em seu artigo 4º que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar as crianças e os adolescentes com absoluta prioridade a efetivação. A efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, alimentação, educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Em 2019, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, realizou a Pesquisa Nacional de Saúde da escola. Pense com estudantes da escola pública e particular de idades entre 13 e 17 anos que frequentavam as etapas de sexto ao nono ano do ensino fundamental e de primeira à terceira série do ensino médio. A pesquisa revelou que o consumo de álcool é bastante disseminado entre os adolescentes. Cerca de 28,1% dos adolescentes de 13 a 15 anos de idade e 38,9% de 16 a 17 anos consomem algum tipo de bebida alcoólica. A experimentação de bebida alcoólica foi de 63,3% entre os estudantes de 13 a 17 anos, chegando a 76,8% entre os de 16 a 17 anos. Cerca de 34,6% dos escolares pesquisados tomaram a primeira dose de bebida alcoólica com menos de 14 anos de idade e 47% deles já se embriagaram alguma vez. A pesquisa também mostrou que 13% dos adolescentes pesquisados já experimentaram algum tipo de droga ilícita em algum momento da vida. A situação é, portanto, preocupante e merece a atenção desta casa. A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar preliminarmente a matéria, não vislumbrou óbvice em relação à juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, destacando que tanto a proteção e a defesa da saúde quanto a proteção à infância e às juventudes são de competência concorrente entre União e Estado. Dessa forma, a União cabe elaborar novas normas gerais para disciplinar a matéria e aos Estados suplementar a legislação federal para atender às peculiaridades regionais. A comissão procedente apresentou, no entanto, substitutivo para aprimorar o projeto original, corrigindo nele algumas impropriedades que identificou, tendo em vista a razoabilidade, alterou as disposições sobre as penalidades pelo descumprimento da norma, propôs que seja comunicado ao Ministério Público os casos na ocorrência de embriagadez ou de uso de drogas por criança ou adolescente, em vez da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, órgão especificado no projeto original, e suprimiu o artigo 2º do projeto original, que atribuiu competência ao Conselho Tutelar. Segundo o ECA, o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. As atribuições do Conselho estão definidas no artigo 136 do Estatuto, entre os quais mencionamos atender crianças e adolescentes, aplicando as medidas de proteção sempre que os direitos reconhecidos nessas leis forem ameaçados ou violados, conforme o artigo 98. Verificada qualquer das hipóteses previstas de ameaça ou violação dos direitos da criança ou adolescente, o ECA prevê que o Conselheiro Tutelar deverá encaminhá-lo aos pais ou responsável, mediante termos de responsabilidade, além de prestar orientação, apoio e acompanhamento temporário. Não cabe ao legislador atribuir competência a um órgão autônomo, caso do Conselho Tutelar. Além disso, a competência atribuída no artigo 2º do projeto original já está constituída de forma mais ampla nas competências atribuídas do Conselho, definidas pelo ECA. Estamos, assim, de acordo com a exclusão dos mencionados artigos propostos pela comissão anterior, no substitutivo que apresentou. Diante da relevância do tema e dos dados que apresentamos, entendemos que a proposição em matéria, em análise, pode, de fato, contribuir para a redução do consumo de álcool e de outras drogas por crianças e adolescentes. Somos, portanto, a favor da aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação no primeiro turno no projeto de lei número 294, barra 2015, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão o projeto, não havendo quem queira discutir, transfiro a presidência para o doutor Wilson para a colocação e votação. Em votação o projeto do deputado Arlen, como vota a deputada Lúdia Falcão? Pela aprovação. Como vota o doutor Paulo? Pela aprovação, senhor presidente. Eu também voto pela aprovação e como vota o deputado Lucas Nasma? Pela aprovação. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Arlen. Obrigado. Projeto de lei 2.197-2015, do primeiro turno, institui o banco de remédios e da outras providências. Deputado Noraldino Júnior, relatora à deputada Lúdia Falcão. Relatório de autoria do deputado Noraldino Júnior, projeto de lei nº 2.197-2015, institui o banco de remédios e da outras providências. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça de Saúde, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça apreciou preliminarmente a proposição e concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Vem agora a matéria a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, conforme determina o artigo 188 combinado com o artigo 102, inciso 11, artigo A do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei e análise tem por objetivo instituir no Estado o banco de remédios com o objetivo de formar estoque oriundo de doação de pessoa física e jurídica. De acordo com o projeto, este banco deveria funcionar em local próprio a ser designado pelo Poder Executivo. Estabelece que a formação dos estoques, a classificação dos remédios e a verificação do conteúdo e do prazo de validade sejam realizados por profissionais das áreas médicas ou farmacêuticas do quadro da Secretaria de Estado de Saúde. Determina ainda que os remédios doados devem estar em bom estado de conservação, inclusive sua embalagem com bula e prazo mínimo de 45 dias antes da data do vencimento. Além disso, condiciona seu fornecimento à apresentação de receita médica original a ser arquivada em local próprio para receituário. Para apreciação do projeto em comento, é importante considerar que a assistência farmacêutica está organizada pelo Ministério da Saúde em três componentes, componente básico, componente especializado e componente estratégico. e que os medicamentos de cada um desses componentes são gratuitos, distribuídos pelo SUS. Os componentes básicos da assistência farmacêutica financiam os medicamentos em insumos destinados ao atendimento dos agravos prevalecentes e prioritários da atenção primária, incluindo medicamento fitoterápico e homeopático. O componente especializado abrange medicamentos indicados, na maioria das vezes, para o tratamento de doenças crônicas, cuja assistência, em regra, insere-se na medida e na alta complexidade. Esse componente veio aprimorar e substituir o antigo componente de medicamentos de dispensação excepcional a essa e visa garantir a integralidade do tratamento medicamentoso em nível ambulatorial. Já o componente estratégico abrange medicamentos utilizados para o tratamento de um grupo de agravos especificados com perfil endêmico e impacto socioeconômico contemplados em programas em programas do Ministério da Saúde. Também é importante levar em conta um aspecto que nos parece dificultar a execução das medidas propostas no projeto de lei e análise. O controle sanitário dos medicamentos a serem estocados no banco a que se pretende criar. O controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias é disciplinado pela resolução da diretoria colegiada RDC número 44 de 17 de 8 de 2019 da Anvisa. Em seu artigo 35 a resolução dispõe que todos os produtos devem ser armazenados de forma ordenada seguindo as especificações do fabricante e sob condições que garantem a manutenção de sua identidade em integralidade, qualidade, segurança, eficiência e rastreabilidade. De forma genérica todos os medicamentos são termoláveis ou seja perdem suas propriedades se expostas a temperaturas diferentes as definidas como ideais pelo fabricante. Os limites da temperatura para seu acondicionamento são monitorados e garantidos pelos serviços farmacêuticos mas não pelo cidadão. Exige-se de toda a cadeia de produção e distribuição dos medicamentos fabricantes, distribuidores, dispensadores e comércios farmacêuticos. Garantias da manutenção das condições ideais de armazenamento dos medicamentos. A constituição de um banco de medicamentos mediante sua adoção são pessoas físicas como estabelece o projeto em apreço. Não garante seu armazenamento ideal uma vez que o cidadão pode não dispor de locais adequados para acondicioná-los e também não dispõe de procedimentos que monitorem esse acondicionamento. Em nosso entendimento apenas avaliação visual de integridade física e da data de habilidade do medicamento realizada por profissionais habilitados não garante a qualidade química e microbiológica do medicamento, visando ainda garantir a integralidade física e saúde dos usuários. A Anvisa proíbe que os medicamentos controlados e antimicrobianos sejam devolvidos e ou trocados nos estabelecimentos conforme consta o artigo 21 da RDC número 471 de 23 de 2 de 2021 que dispõe sobre os critérios para as apreciações dispensação controle embalagem rotulagem e medicamentos à base de substâncias classificadas como antimicrobianos de uso sob prescrição isoladas ou em associação listada em instrução normativa específica. Artigo 21. É vedada a devolução por pessoa física de medicamentos antimicrobianos industrializados ou manipulados para as drogarias e farmácias. Parágrafo 1º. Executa-se do dispositivo no capo desse artigo a devolução por motivo de desvio de qualquer quantidade que os torne impróprios ou inadequados ao consumo ou decorrente de disparidade com as indicações constantes do recipiente da embalagem rotulagem ou mensagem publicitária a qual deve ser avaliada documentada pelo farmacêutico. Parágrafo 2º. Caso seja verificada a pertinência da devolução o farmacêutico não poderá reintegrar o medicamento ao estoque comercializável em hipótese alguma e deverá notificar imediatamente a autoridade sanitária competente informando os dados de identificação do produto de forma a permitir as ações sanitárias pertinentes. Outro empecilho para aprovação do projeto na forma apresentada é que o recebimento de doações de medicamentos inclusive de amostras grátis provenientes da população clínica e profissionais da saúde e empresas farmacêuticas pelos serviços de saúde contraria o artigo 33 da resolução de diretoria colegiada RDC número 96 de 17 de outubro de 2008 da Anvisa que dispõe sobre a propaganda publicidade de informações e outras práticas cujo objetivo seja divulgação ou promoção comercial de medicamentos artigo 33 a distribuição de amostras graças de medicamentos somente pode ser feita pelas empresas aos profissionais prescritores em ambulatórios hospitais consultórios médicos e odontológicos parágrafo primeiro é vedada a distribuição de amostras grátis de medicamentos biológicos parágrafo segundo é vedada a distribuição de amostras grátis de preparações magistrais parágrafo terceiro é vedada a distribuição de amostras grátis de medicamentos isentos de prescrição ressalvas aplicáveis à matéria e análise foram levantadas na Câmara dos Deputados onde tramita o projeto de lei número 821 de 2020 que busca instituir o programa a massa solidária o programa tem por finalidade viabilizar o reaproveitamento e a distribuição de medicamentos que esteja em condição de uso além de propiciar a destinação final adequada dos medicamentos sem condições de uso para auxiliar no tratamento de saúde de pessoas por meio de doações da comunidade e instituições da sociedade civil o projeto recebeu nota técnica da Anvisa com posições favoráveis à sua aprovação porém com as restrições abaixo reproduzidas assim sugere as seguintes ressalvas as doações somente sejam permitivas a empresas já participantes da cadeia de fabricação e distribuição de medicamentos excluindo-se a possibilidade de pessoa física ou profissional de saúde realizarem a doação somente sejam doados medicamentos lacrados e dentro do prazo de validade seja mantida a restriabilidade da doação de acordo com a avaliação da comissão e constituição e justiça o projeto de lei em análise da forma originalmente apresentada propõe medidas que se inserem no campo de atribuições exclusivas do poder executivo uma vez que trata de uma ação ou programa de governo relacionado a adoção de medicamento no estado e que a instituição de programas ou de campanhas educativas tem natureza eminentemente administrativas aquela comissão apresentou então um substitutivo para adequar o texto do projeto ao ordenamento jurídico e retirar do seu arcabouço qualquer vício legal ou constitucional concordamos em parte com o substitutivo apresentado pela comissão que nos procedeu mas consideramos fundamental realizar algumas alterações para alinhar a proposta com a legislação vigente relacionada ao controle sanitário de armazenamento e dispensação de medicamentos dessa forma apresentamos o substitutivo número 2 em que propomos deixar explícita a necessidade de haver algum responsável técnico pelo banco de medicamentos como determina a lei retirar a possibilidade de doação de medicamentos por pessoa física e a doação de amostra grátis restringir a doação a medicamentos locais lacrados perdão e dentro do prazo de validade e manter a rastreabilidade da doação dos medicamentos conclusão diante do exposto somos pela aprovação do projeto número 2197 de 2015 no primeiro turno na forma do substitutivo número 2 apresentando o seguinte apresenta o artigo a lei número 14133 de 21 de dezembro de 2001 que dispõe sobre a política estadual de medicamentos a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta fica acrescentada a lei 14133 de 2021 de 2001 seguinte o artigo a inciso a artigo a quarto a linha a artigo a o Estado promove e apoiará a criação de bancos de medicamentos com o objetivo de formar estoque oriundo de doação de pessoa jurídica e disponibilizará medicamentos gratuitos para a população na forma disposta neste artigo em regulamento parágrafo primeiro o banco de que trata o CAPT terá assistência de técnicos e responsáveis inscritos no Conselho Regional da Farmácia na forma da lei os bancos de que trata o CAPT receberão medicamentos oriundos de pessoa jurídica devidamente regularizada junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa e aos demais órgãos da Vigilância Sanitária competentes e sua subsequente dispensação para a população ocorrerá na forma gratuita os medicamentos doados e sua embalagem deve estar em bom estado de conservação lacrados e dentro do prazo de validade parágrafo quarto os fluxos de coleta e dispensação dos medicamentos ocorrerão nos termos das diretrizes estabelecidas por esta lei e serão realizados sob responsabilidade técnica de profissional da área de assistência farmacêutica no artigo quinto parágrafo quinto na formação do estoque a classificação a verificação do conteúdo e do prazo de validade e a dispensação serão realizados por profissional na área da assistência farmacêutica parágrafo sexto o processo de recebimento de medicamentos doados a sua posterior dispensação para a população serão registrados e será mantido cadastro de rastreabilidade da doação parágrafo sete o cadastro dos medicamentos adotará a denominação comuns brasileira DCBs ou na falta dessas a denominação comum internacional DCIs parágrafo oitavo o controle do estoque de medicamentos será atualizado ficando suas listas disponíveis para consulta em local de fácil acesso parágrafo nono campanhas de conscientização esclarecerão a população sobre os requisitos necessários para o recebimento gratuito dos medicamentos bem como sobre o armazenamento uso racional e descarte correto e os perigos da automedicação artigo 2º esta lei entre vigor na data sobre publicação em discussão o projeto não havendo quem queira discutir em votação como vota doutor Paulo pela aprovação como vota a deputada Lúcia de Falcão pela aprovação deputado doutor Wilson pela aprovação deputado Lucas Lasmar pela aprovação eu também eu também pela aprovação apesar de reconhecer a dificuldade imensa de um projeto desse aqui ser colocado em funcionamento projeto de lei 4.196 2017 dispõe sobre a implantação ah tá projeto de lei 613 2019 que institui a campanha de conscientização sobre o Zoster institui a campanha de conscientização sobre o Zoster da deputada Ione Pinheiro relator deputada Lúcia de Falcão fundamentação o projeto de lei em estudo visa instituir campanha sobre a doença herpes Zoster para divulgar no estado informações acerca das suas características causas tratamentos dos sintomas e suas eventuais medidas de prevenção herpes Zoster é uma doença relativamente comum que dispensa internações ou exames complexos e é causado pelos vírus varicelas Zoster na rede privada está disponível a vacina contra os Zepes Zoster já aprovada pela Anvisa de alto custo e recomendada para a pessoa a partir de 50 anos tendo em vista que mais de 60% dos casos ocorrem após essa idade no âmbito do SUS no entanto não há ações preventivas específicas para essas condições como a vacina mas o paciente pode ter acesso aos medicamentos prescritos pelos profissionais da saúde para tratar os sintomas o projeto foi baixado em diligência da Secretaria do Estado de Saúde pela Comissão de Constituição e Justiça que solicitou informações sobre as ações que o Estado tem implementado para esclarecer a população sobre os Zepes Zoster bem como para a preservação e tratamento da doença em sua análise preliminar que avaliou os aspectos jurídicos constitucionais do projeto a Comissão de Constituição e Justiça considerou que a matéria tem caráter eminentemente administrativo situada no campo da atuação do poder executivo uma vez que a campanha é um aspecto da comunicação governamental que abrange atividade e as ações desenvolvidas pela administração pública e pelos seus órgãos a Comissão destacou que já se manifestou diversas vezes pela inconstitucionalidade anti-juridicidade e ilegalidade dos projetos de lei que visam instituir campanhas de conscientização sobre diversas temáticas no âmbito e do Estado no entanto entendeu que era necessário garantir ao cidadão o direito de informações sobre as ações de saúde relativa ao ERP Zoster assim apresentou substitutivo ao projeto para assegurar o direito de informação sobre o ERP Zoster especialmente sobre as suas causas assegurando o direito a informações sobre o ERP Zoster apesar de concordarmos com as linhas adotadas do substitutivo apresentado a garantia ao cidadão de informações sobre as ações de saúde em termos gerais já estava prevista na lei 13.317 de 99 que contém o código de saúde do Estado de Minas Gerais o artigo 15 inciso 14 dispõe que são atribuições comuns ao Estado e aos municípios em sua esfera administrativa garantir à população o acesso às informações de interesse de saúde dessa forma consideramos ser mais adequado inserir um tópico para garantir especificamente ao cidadão o acesso às informações sobre a doença ERP Zoster no dispositivo mencionado para isso apresentou-se o substitutivo número 2 por meio do qual propomos alteração do artigo 15 do código de saúde conclusão diante do exposto somos pela aprovação do projeto de lei número 613 de 2019 artigo 1 no primeiro turno na forma do substitutivo número 2 a seguir apresentado substitutivo número 2 acrescenta parágrafo ao artigo 5 da lei número 13 317 24 de setembro de 1999 que contém o código de saúde do Estado de Minas Gerais Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fica apresentado o artigo 15 da lei número 13 317 de 24 de setembro de 1999 o seguinte parágrafo único artigo 15 parágrafo único entre as informações de interesse à saúde a que se refere o inciso 14 inclui-se qualquer inclui-se aquelas relativas às doenças herpes esta lei entre vigor na data de publicação para discutir não havendo quem queira discutir para a votação doutor Paulo pela aprovação deputado Lúdia Falcão pela aprovação presidente deputado doutor Wilson Batista pela aprovação deputado Lucas Lasmar pela aprovação eu também pela aprovação aprovado o projeto projeto de lei 1560 2020 primeiro turno classifica o doente renal crônico como pessoa com deficiência para fins de fruição dos direitos assegurados pela constituição do estado e da outras providências autor deputado Beatriz Serqueira relator deputado doutor Wilson Batista indago do relator se está em condição de emitir seu parecer pois não senhor presidente parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1560 de 2020 de autoria da deputada Beatriz Serqueira o projeto foi distribuído às comissões de constituição e justiça de defesa dos direitos da pessoa com deficiência e de saúde examinado inicialmente pela comissão de constituição e justiça que agora concluiu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou e foi a comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência em sua análise preliminar opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 2 que apresentou bem agora este parecer a comissão de saúde para receber parecer quanto ao mérito o projeto a fundamentação do projeto caro presidente visa classificar o indivíduo com doença renal crônica como pessoa com deficiência para fins de fruição dos direitos assegurados pela legislação estadual de proteção a este público a proposição considera pacientes renais crônicos as pessoas com doença renal grave com prescrição médica contínua de diálise e as com transplante renal isso é importante porque sabemos que a doença renal crônica ela tem vários estágios desde estágios mais iniciais como estágios mais avançados e é importante aqui como Lucas Lasmar questionou o relator quais seriam esses pacientes com doença renal crônica que teriam assegurados os direitos similares aos pacientes com deficiência então seria somente os pacientes em fase avançada aqueles que estão em hemodiálise e os pacientes transplantados conforme a progressão da doença as pessoas com doença renal crônica convivem com prejuízos crescentes na qualidade de vida e ficam sujeitas a riscos mais elevados de morbidade e mortalidade além disso os indivíduos com doença renal crônica em estágios avançados costumam enfrentar dificuldades para manutenção de atividades diárias e de trabalho devido ao tempo que precisam dedicar ao tratamento ou as limitações decorrentes da doença no entanto a severidade do impacto das doenças renais crônicas sob a funcionalidade é heterogênea e depende de diversos fatores como estágio da doença e idade condições de saúde associada e acesso aos tratamentos portanto a comissão de pessoas com deficiência estabeleceu que só seriam os pacientes com doença em fase avançada a comissão de saúde deve se pronunciar a respeito da proposição em anexo ao projeto de lei em exame os argumentos aqui apresentados também se aplicam ao projeto de lei número 3.356 de 2021 tendo em vista a semelhança que guarda com o projeto de lei em comento em conclusão opinamos pela aprovação do projeto de lei 1560 de 2020 no primeiro turno na forma do substitutivo número 2 apresentado pela comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência é este o relatório em discussão o projeto não havendo quem queira discutir em votação com a palavra do deputado Paulo pela aprovação senhor presidente deputado Aludes pela aprovação presidente deputado doutor Wilson pela aprovação deputado Lucas Lasmar pela aprovação eu também pela aprovação a aprovado o projeto declaração de voto rapidinho senhor presidente esse é um projeto realmente muito importante aqui da comissão de saúde porque a gente sabe das dificuldades que os pacientes com doença renal crônica enfrentam no dia a dia às vezes fazem hemodiálise em outros municípios distantes do seu município de origem passam horas ali fazendo hemodiálise e isso chega a ser três vezes por semana então praticamente inviabiliza esses pacientes com doença renal crônica de exercer suas atividades diárias então muito mais do que é justo esses pacientes hoje serem considerados pessoas com deficiência porque realmente faltam a elas os dois rins que é fundamental para a sobrevida desses pacientes então mais nada do que é justo hoje a gente está aqui aprovando esse projeto tenho certeza que vai ser aprovado no plenário e vai ser uma lei sancionada e isso vai garantir a essas pessoas um direito legítimo e justo para a qualidade de vida dos pacientes com doença renal crônica também vou fazer uma declaração de voto quero dizer que nas regiões mais pobres do país esse problema ainda é maior há alguns 20 anos atrás um paciente só fazia no norte de Minas hemodiálise só em Montes Claros e aí nós vimos que tinham pessoas que andavam três vezes por semana 400 quilômetros para ir fazer hemodiálise e 400 quilômetros cada vez para voltar vendo isso o hospital Dilso Rodinho de Montes Claros montou uma hemodiálise no município de Pirapora depois disso nós vimos também que em Janaúba foi montado um outro serviço de hemodiálise facilitando também para os pacientes e depois foi feito um outro serviço na cidade de Brasília de Minas melhorando também o acesso aos pacientes foi montado também em Pirapora e há dois meses atrás a empresa privada que operava o sistema de Pirapora pela baixa remuneração da tabela do SUS até para procedimentos como a hemodiálise que antigamente tinha uma remuneração que dava para fazer um tratamento digno entregou o sistema e aí a fundação hospitalar Dilso Rodinho de Montes Claros já assumiu lá para não deixar aquele caos junto com o prefeito Alex de Pirapora e já foram colocados 15 máquinas novas e no próximo mês vão ser colocadas mais 10 então é uma situação bastante importante além disso quero dizer que junto com o prefeito Aécio Guedes de Minas Novas e também com o padre Carlos e o pessoal do hospital Badaró lá de Minas Novas nós em 2011 o secretário Antônio Jorge fez um convênio para poder ser implantada uma hemodiálise lá visto que o pessoal de Chapada do Norte Capelinha Veredinha Minas Novas tinham que ir até Diamantina então o Vale de Quitionha é muito falado mas sempre esquecido e aí veio o governo do Pimentel e infelizmente não terminou esse projeto lá com o novo governo do Zema e do presidente Bolsonaro o senador Carlos Viana Samuel Viana e eu colocamos emendas necessárias e também o governador liberou um milhão e quase seiscentos mil reais e hoje os pacientes estão tendo hemodiálise também em mais um lugar no Vale do Jiquitinhonha evitando esse grande sofrimento e até a gente viu algumas pessoas amigas do Pimentel entrando dentro da van e chorando com o paciente indo até lá a nossa cidade de Diamantina com o paciente e chorando bastante porém não botou a emenda necessária para terminar e aí agora nós estamos vendo que o pessoal está feliz então qualquer direito a mais para essa parte da população é extremamente importante projeto de lei 3.103 de 2021 dispõe sobre assistência psicológica às mulheres mais tectomizadas no estado e das outras providências deputada Ione Pinheiro e relator deputado Lucas Lasvar uma palavra 1.397 foi ela primeiro obrigado a você aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 3.103 de 2021 relatório de autoria deputada Ione Pinheiro a proposição em tela dispõe sobre a assistência psicológica às mulheres mais tectomizadas no estado de Minas Gerais e determina outras providências a proposição foi distribuída às comissões da CCJ de saúde defesa do direito da mulher e fiscalização e financiamento a comissão de constituição e justiça apreciou a proposição e concluiu pela juridicialidade constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 que apresentou vem agora a matéria a essa comissão para receber parecer quanto ao mérito conforme determina o artigo 188 combinado com o artigo 102 parágrafo 11º do regimento interno fundamentação o projeto de lei análise visa assegurar no estado de Minas Gerais a assistência psicológica às mulheres que se submetem a mastectomia com vistas a prevenir e reduzir as sequelas decorrentes de cirurgias o câncer de mama é a segunda neoplasia mais incidente o câncer de mama é a segunda neoplasia mais incidente o câncer de pele não melanona vem em primeiro lugar e é de maioria é de maior mortalidade entre mulheres de acordo com o Instituto Nacional do Câncer também acomete homens mas a incidência desse grupo representa apenas 1% total dos casos de doença seu prognóstico depende da extensão da doença e das características do tumor a conduta habitual consiste em cirurgias que podem ser a retirada apenas de tumor ou de toda a mama mastectomia as mulheres que são submetidas a mastectomia tem como opção a reconsol mamária uma cirurgia plástica reparadora da mama amputada não há dúvidas de que tanto a doença quanto a retirada da mama tem grandes repercussões psicológicas para a mulher impactando negativamente na qualidade de vida no trabalho e as relações sociais assim o acompanhamento psicológico é fundamental no âmbito do SUS o Ministério da Saúde trata o tema no anexo nono Política Nacional de Prevenção e Controle ao Câncer na portaria de Consolidação 2 28 de nove de 2017 que Consolida as Normas sobre as Políticas Nacionais de Saúde do SUS o artigo 4 da sessão quinta da norma estabelece como diretriz do cuidado integral ao atendimento multiprofissional a todos os usuários com câncer com oferta de cuidados compatíveis com cada nível de atenção e evolução da doença segundo o artigo 24 da sessão 1 do capítulo 3 que trata da responsabilidade competências das secretarias municipais de saúde entre as outras planejar e programar ações e serviços necessários para a prevenção e o controle do câncer e para cuidar das pessoas com câncer considerando-se sua base territorial e as necessidades de saúde locais além disso compete ao gestor local organizar as ações considerando os serviços disponíveis no município as unidades de atenção especializadas em câncer podem ser públicas ou privadas credenciadas ao SUS e a contratação de profissionais cabe no primeiro caso as prefeituras municipais e no segundo as próprias entidades privadas outra norma do Ministério da Saúde relativa ao tema é a portaria conjunta do Ministério 5 de 2019 que aprova as diretrizes do diagnóstico e terapêuticas da carcinoma de mama em seu parecer a Comissão de Constituição e Justiça alertou que na forma originária apresentada o projeto em análise traz disposições incondicionais pois sem caráter eminentemente administrativo campo de atuação do poder executivo e não do poder legislativo além disso segundo aquela comissão a matéria deve ser disciplinada por meio de ato infralegal entretanto considerando a temática relativa ao ambiente de saúde e apresentou o substitutivo número 1 com a fim de incluir a garantia da assistência psicológica às mulheres mastectomizadas na lei 21.963 do 7 de janeiro de 2016 que dispõe sobre a realização obrigatória de cirurgias plásticas reconstrutivas de mama pelas unidades integrantes do SUS entendemos que a normativa do ministério já prevê o atendimento multiprofissional das mulheres que se submetem à mastectomia além disso o SUS por meio da conformação das redes e as pactuações feitas no âmbito das comissões bipartites já organizadas a atenção integral aos usuários com câncer em todo o estado dessa forma somos contrários à aprovação da matéria na forma original e do substitutivo número 1 apresentado ao projeto em estudo entretanto considerando a importância do tema para garantir o atendimento integral às mulheres mastectomizadas apresentamos o substitutivo número 2 informamos que a tramitação nessa casa o projeto de lei 2693-2021 é de teor semelhante a proposição e análise dispõe sobre o tratamento fisioterápico no estado às mulheres mastectomizadas o projeto recebeu parecer favorável dessa comissão de saúde na forma do substitutivo número 1 que foi apresentado pela comissão da CCJ o substitutivo propõe acrescentar o artigo da lei 21.963-2016 que dispõe sobre a realização obrigatória da cirurgia plástica reconstrutiva da mama pelas unidades integrantes do SUS para garantir o cuidado integral às mulheres submetidas às mastectomias com atendimento multiprofissional e reabilitação conclusão desculpa o substitutivo que apresentamos ao final desse parecer será o mesmo teor do substitutivo apresentado pela comissão da CCJ na lei 2693-2021 mencionado anteriormente uma vez que esse substitutivo visa garantir o cuidado integral às mulheres mastectomizadas e não apenas assistência psicológica conclusão diante do exposto somos pela aprovação do projeto de lei 3.103-2021 na forma do substitutivo número 2 substitutivo número 2 acrescenta o artigo 2º a lei 21.963-07-2016 que dispõe sobre a realização obrigatória de cirurgias plásticas reconstrutivas de mama pelas unidades entregadas do SUS na situação mencionada assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta fica acrescido a lei 21.963-07-2016 o seguinte artigo 2a artigo 2a o estado garantirá nos termos de regulamento o cuidado integral às mulheres submetidas às mastectomias com atendimento multiprofissional e reabilitação artigo 2o essa lei entra em vigor na sua publicação em discussão o projeto não havendo o presidente eu gostaria de discutir aqui brevemente olha esse é um projeto importante que dispõe sobre assistência psicológica às mulheres mastectomizadas no estado realmente é importante mas a gente já tem aqui outras leis já aprovadas que realmente faz a diferença no tratamento do câncer a essas pessoas que são submetidas a mastectomia total ou parcial nós aprovamos aqui na assembleia legislativa de minas gerais uma lei de minha autoria que foi sancionada em janeiro de 2016 porque como foi lido aqui pelo relator tem uma lei de 1999 que garante a cirurgia plástica reconstrutiva da mama afetada aquelas pacientes que eram mastectomizadas então é uma lei que não atendia a todas as mulheres porque em 1999 o principal tratamento do câncer de mama era a mastectomia retirada total da mama então foi garantido a elas a reconstrução dessa mama que era amputada totalmente só da mama afetada o que é difícil você reconstruir uma mama sem mexer na outra sem fazer uma cirurgia plástica na outra com certeza essas mamas vão ficar totalmente assimétricas e aí sim vai afetar gravemente a parte emocional da mulher e com o advento hoje dos métodos de diagnóstico com a antecipação do diagnóstico do câncer de mama hoje a gente diagnostica câncer em tamanhos menores que não é necessário tanto a realização da mastectomia então a mastectomia hoje quase não é mais feita são cirurgias mais conservadoras onde você faz uma retirada parcial da mama mas isso acarreta um dano na na mama das mulheres que as mamas vão ficar assimétricas e a mama vai ficar realmente menor que a outra então daí que a gente construiu essa lei aqui garantindo a cirurgia plástica nas duas mamas que é o que é mais feito hoje na mastologia as mulheres hoje que são tratadas de câncer de mama na maioria das vezes não necessitam de mastectomia de retirada total da mama e sim de retirada parcial e nós garantimos através de uma lei de nossa autoria aqui a cirurgia plástica nas duas mamas também fazer uma cirurgia na mama saudável porque para garantir a ela uma simetria isso sim vai afetar vai melhorar a qualidade de vida vai melhorar a autoestima dessas mulheres que são hoje submetidas ao tratamento do câncer de mama só que falta essa lei já é regulamentada foi uma lei inicialmente aprovada aqui na Assembleia de Minas e sancionada pelo governo do estado e que em 2018 tornou uma lei nacional daí a importância do de Falcão da Assembleia de Minas do nosso trabalho aqui teve uma repercussão nacional hoje essa lei é garantida no SUS a nível do Brasil todo a cirurgia plástica nas duas mamas então isso sim está aí melhorando a qualidade de vida e o bem estar dessas mulheres tratadas de câncer de mama então mais uma vez aqui parabenizar o nosso relator muito obrigado seu presidente pela discussão deputado Lucas eu acho interessante esse projeto de lei que a gente fica sempre criando algumas coisas que dar acesso apoio regulamentação obrigação de dar apoio às mulheres eu acho que é um direito garantido mas eu volto a dizer por exemplo nós precisamos urgentemente trabalhar na prevenção vou dar um exemplo para vocês existe hoje uma discussão dentro do Ministério Público do Calçaúde que é a seguinte o município tem X população faz um diagnóstico de quantos animais tem naquela cidade e ele obriga o município a fazer você tem que fazer mensalmente 120 castrações isso está acontecendo hoje no nosso estado aí o que me entristece às vezes é falar o seguinte a gente está vendo que as mulheres estão morrendo por causa de câncer de mama nós vemos há anos a queda de mamografias feita no nosso estado e ninguém fala nada aí tem que gastar com o psicólogo tem que gastar com a prótese tem que gastar com a cirurgia tem que gastar mas e lá na ponta eu não estou entendendo a lógica das coisas aí depois fala assim não Lucas você é oposição gente não é oposição não é a lógica do negócio não é esquerda é direita não é óbvio um tratamento desse uma prótese nós estamos falando de 15 a 20 mil reais do início do tratamento até o final até quando nós vamos começar só a trabalhar na pressão só na hora que o cara está morrendo na hora que ele já está com um diagnóstico que já é tardio para a gente fazer o gasto em saúde pública nós precisamos fazer uma discussão aqui dentro dessa casa de falar assim pessoal para de construir o BS para de ficar mandando dinheiro descontroladamente para os municípios eles não precisam alguns não precisam ser de remédio outros não precisam ser de dinheiro para comprar gazinha nós precisamos fazer estudos e vazios assistenciais não só na assistência mas também no financeiro por macro-regiões para micro-regiões e fazer um desenho de estado de saúde pública então por exemplo aqui nós temos os CAPS que é CAPS 1 psicossocial as mulheres tem que fazer o tratamento é lá não é criar um novo programa nós temos que incentivar são os CAPS então o que eu vejo é a gente começar e eu já agora que eu formei a minha equipe agora está fechada a parte agora de segunda-feira eu vou trazer dados aqui que às vezes são alarmantes de falar assim quem está cuidando da saúde pública do estado quem está cuidando dessa parte financeira nós precisamos fazer esse desenho urgentemente ele sai mais barato e é mais eficiente entende deputado Ludmilla eu acho que é algo que nós precisamos mostrar aqui e falar assim César o que está acontecendo não é criticar vamos fazer a construção em conjunto porque na hora que eu vou começar a pedir audiências públicas eu vou mostrar as críticas e vou mostrar sugestões se tem um diagnóstico de aparelhos de mamografia que atende 200 mil habitantes que faz X mamografias que atende a lei federal que tem que fazer mamografias da idade X a Y então há sim possibilidade de fazer o diagnóstico quantas mamografias o município tem que fazer por micro região por macro regiões e pelo estado aí a gente fica criando mais política mais política mais política mas o problema é lá na ponta é a mamografia o prefeito quer colocar a raiz X no centro de especialidade ele quer colocar a mamografia ele quer custear mas ele não tem dinheiro para comprar o aparelho para fazer a sala que exige vários critérios técnicos que são caros então eu acho que é isso que nós temos que provocar através de audiências públicas e vocês podem ter certeza que eu vou criticar e mostrar uma sugestão sobre melhorias que são técnicos nós precisamos trazer números para cá então eu acho que nós temos que aprovar esse projeto importante mas nós temos que fazer essa discussão nós já temos equipamentos de saúde pública para atender de todas as formas as pessoas tanto de forma psicológica quanto de forma assistencial só que a forma de distribuição desse recurso ele está sendo mal feito e está sendo eficiente tanto para o estado quanto para o cidadão e quanto para a mulher eu vou discutir também esse projeto colocando algumas coisas aqui para essa fala extremamente competente do deputado Lucas Larmar inclusive colocando que o congresso fez uma lei federal para fazer mamografias a partir dos 40 aos 69 anos seria o grupo prioritário e depois disso a presidente Dilma ela fez um decreto que é o que está valendo passando para de 50 anos a 69 anos tirou 10 aí para economizar no governo federal que era quem pagava a mamografia além disso a presidente Dilma também naquele tempo tinha o que pagava as mamografias era uma verba chamada fundo de ações estratégicas FAEC todo mundo que procurava a mamografia dentro da faixa etária chegava lá e fazia e aí apresentava para a secretaria municipal de saúde e podia fazer aí a presidenta Dilma mudou no governo dela foi o ministério da saúde mudou e incorporou incorporou o dinheiro do FAEC que os municípios tinham direito incorporou no teto do município Polo onde tinha o Unacom e aí nós vimos uma queda drástica da quantidade de mamografias então onde se fazia mil passou a se fazer 200 250 e aí a fila aumentou inclusive nós apresentamos na última na última na última reunião aqui os dados realmente da mamografia que em independente da pandemia que em 2022 nós estamos fazendo menos mamografia do que há 10 anos atrás em 2012 e estamos buscando soluções para isso inclusive hoje vai ser lido aqui um projeto um pedido meu para encaminhar para o secretário de estado da saúde para que coloque para todos os Unacons ou Cacons que queiram ganhar um aparelho de mamografia novo que possa vir porque tem muitos aí que estão velhos e esses aparelhos velhos eles estão às vezes com problemas porque também não foi implementada uma lei que o doutor Wilson fez que foi uma lei para poder fiscalizar esses aparelhos de mamografia sobre a qualidade do exame que também depois que a gente tiver os aparelhos nós vamos fazer o possível aí doutor Wilson para que a sua lei realmente seja colocada em 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 funcionamento então a gente está vendo inclusive a reunião passada que foi para discutir extrateto de oncologia o que está acontecendo acontecendo que o estado está pagando o extrateto até 2017 por força de um acordo judicial porque no governo do Pimentel não se pagava nada de medicamento não se pagava os hospitais não se pagava as prefeituras então apanhou esse recurso todo então nós estamos vendo que alguns programas eles estão sendo bastante interessantes como por exemplo o programa de tomografias que eu fiquei enchendo a paciência do Fábio o tempo todo querendo que colocasse mamógrafos pelo SUS em hospitais principalmente do norte de Minas e do Jequitonha e até ele melhorou e fez um projeto em que ele fez a doação através do governador do Zema para 100 mamógrafos em Minas Gerais nós estamos querendo agora menos de 40 tomógrafos 40 mamógrafos então essa situação apesar do do que a Dilma acabou fazendo contra as mulheres tirando a mamografia dos 40 até os 50 anos através de um decreto tem lei a lei federal manda isso e a Dilma pegou e tirou 10 anos além disso o que se paga para fazer a biópsia realmente é muito abaixo do custo nós discutimos na última reunião aqui e estamos e vamos pressionar o Estado para que o Estado possa complementar porque o SUS é tripartite apesar da grande arrecadação ficar em Brasília o SUS é tripartite e com isso então a gente tentar que na biópsia porque você faz a mamografia e o doente não tem como ir para a biópsia inclusive a Fernanda Vilarino esteve aqui e falou que um dos problemas que está tendo é que a pessoa faz a mamografia e aí ela vai para onde tanto que nós estamos querendo criar para os unacons que receberem esses aparelhos que custam quase um milhão de reais cada um é dinheiro do povo que esses como contrapartida que eles tenham que fazer no mínimo mil mamografias e que no máximo em 45 dias seja feita a biópsia e que o tratamento cumpra a lei e atenda as senhoras de mama com até 60 dias onde nós teremos aí um grande um grande índice de cura para o pessoal então eu voto favoravelmente aprovado o projeto pela ordem presidente sim eu acho que a gente tem que sempre fazer uma reflexão da seguinte forma a lei federal fala o senhor falou que tem que ser de uma idade se eu não me engano o senhor falou de 50 a 70 anos não de 40 a 69 a lei o decreto da Dilma diminuiu tirou as mulheres o direito de estar nessa faixa prioritária e aí é uma mão de obra um calvário para a mulher para conseguir essa mamografia mas aí a gente vem para uma discussão o que a lei já fala que a gente tem a idade certa para fazer deve estar atendendo 30% dessa idade aí nós vamos aumentar mais a idade aí vai cair para 10% de eficiência aí a gente volta a falar sobre decreto eu falo que se a gente for fazer essa análise política o Bolsonaro fez alguma coisa? não a Dilma está errada? tá mas aí e o Bolsonaro? então sabe eu acho que é uma discussão que a gente não tem que ficar fazendo aqui a política pública hoje ela é construída tripartite Estado União e Município o Estado de Minas Gerais tem a obrigação de fazer essa construção de saúde pública de mamografia se a gente ir para essa seara o Pimentel não pagava medicamento claro ele não tinha liminar de suspensão da dívida é o que eu falei na entrevista em 300 anos a dívida do Estado era em torno de 148 bilhões se continuar da forma como que está em 8 anos o governador Zema vai fazer uma dívida maior do que 300 anos do Estado de Minas Gerais se o Pimentel tivesse essa liminar não ia ter problema nosso Estado está indo para o buraco se a gente não fazer uma discussão dentro dessa casa eu falei e já pedi está protocolado nessa casa nós precisamos colocar essa informação para a sociedade nós temos um seminário protocolado dentro dessa casa para ver agora se a gente for fazer a análise política nós vamos falar o Bolsonaro arrumou? não a Dilma errou? sim está todo mundo errado enquanto isso a gente morrer lá na ponta então nós temos que fazer essa construção eu parabenizo o senhor de fazer esse requerimento de pedir as mamografias nós precisamos fazer isso presidente é o principal índice de óbito nós temos que fazer essa construção junto por isso que eu falo às vezes eu acho que a gente tem que acalmar essa questão política e a gente fazer essa construção em sugestões e o senhor tem uma competência imensa na parte oncológica eu tenho certeza que nós vamos poder fazer essa construção em conjunto e fazer esse desenho junto com o governo federal junto com o governo estadual eu acho que a gente precisa unificar isso e acalmar os ânimos porque está todo mundo errado a Dilma errou lá atrás a Dilma já tem quanto tempo que ela já saiu tiveram novos governos e não resolveram essa questão da dívida acho que ela não é questão de situação oposição para onde o nosso estado está indo quem vai pagar essa conta vai ser o próximo governador aí o Zema vai virar herói no Zema eu recebi em dia a dívida ela está sendo barrigada vou dar um exemplo é a mesma coisa você ter um pai playboy família toda endividada não gente eu vou viver de financiamento vamos para a praia vamos zoar daqui a cinco anos não vai ter dia nem para formar o menino na escola para pagar uma faculdade para ele hoje Minas Gerais está dessa forma então eu acho que a gente tem que fazer uma discussão aqui de saúde e a gente tentar acalmar um pouco essa questão de política deputado Lucas quem trouxe a questão política aqui foi o senhor e toda vez que trouxer eu vou conversar sobre isso porque as coisas o seguinte é o tal negócio e Bolsonaro o grande problema do país hoje é um cartão de vacina quer dizer Polícia Federal ir lá e pegar malas de dinheiro petrolão mensalão etc isso tudo não é problema mais o Maranhão hoje Minas Gerais não está bem não está bem o Maranhão hoje para cada uma carteira assinada nós temos duas dois Bolsa Família quer dizer é um programa que não tem saída então eu não queria trazer esse problema para cá o senhor é que está trazendo esse tipo de programa para cá certo e a gente quer colocar o seguinte no governo Zema se está pagando se não está pagando a dívida quer dizer o povo está realmente melhor assistido do que estava no Pimentel e se quiser lembrar mais um número eu posso trazer aqui também que no governo do Lula e da Dilma anterior os governos foram deixados de investir no orçamento federal 242 bilhões de reais e foram fechados 23 mil leitos gostaria que essa questão política fosse discutida no plenário em outros lugares e que aqui a gente trouxesse proposições como é o que essa presidência tem tentado aqui com a aprovada do projeto presidente deixa eu só fazer um comentário aqui vamos voltando você vai fazer sobre o que alegação aqui nós vamos fazer uma coisa sobre o que alegação aqui o que o senhor está pedindo não não o que o senhor está pedindo aqui para a presidência declaração de voto o que é declaração de voto declaração de voto com o deputado Wilson eu só quero que a gente na comissão de saúde se restringe aqui a essência dos projetos nós estamos aqui discutindo uma coisa tão interessante que é a questão da mamografia e vocês vão ver que a gente tem aqui pontos divergentes que a gente tem que chegar a uma conclusão que seja realmente o melhor para as mulheres o senhor disse que é interessante encaminhar os pacientes para fazer mamografia nos centros nos unacons ou no cacom eu espero que o senhor tenha a sensibilidade aguarde um pouquinho o meu requerimento o senhor me ajude a construir o requerimento tá bom tá bom aí eu vou explicar exatamente a divergência que nós temos em questão dessas mamografias ser realizadas nos centros de oncológicos discussão votação segunda fase não tem um projeto aqui não tem o projeto que é pedido do deputado Lucas Lasbar a comissão mudou e é o projeto 4196 2017 o programa sobre implantação do programa de orientação e prevenção do câncer do intestino e da outras providências autor deputado Arlen Santiago relator deputado Lucas Lasbar aparecer para primeiro turno do projeto de lei 4196 2017 de autoria ao deputado Arlen Santiago o projeto de lei empígrafe dispõe sobre a implantação do programa e orientação e prevenção do câncer do intestino e das outras providências a proposição foi distribuída à comissão da CCJ a primeira análise preliminar a matéria concluiu sobre a juridicialidade constitucionalidade e legalidade na forma substitutiva número 1 que apresentou fundamentação o projeto de lei em análise visa autorizar o poder executivo a elaboração de programas de orientação para a prevenção e a detecção precoce do câncer do intestino a proposição dispõe ainda sobre a divulgação do mencionado programa e dos benefícios da realização dos exames preventivos o câncer do intestino também conhecido como câncer do colo e reto ou colo retal abrange os tumores que se alojam na parte do intestino grosso e no ânus os principais fatores relacionados ao maior risco de desenvolver o câncer do intestino são idade ou igual acima de 50 anos excesso de peso corporal alimentação pobre em fibras consumos excessivos de carnes processadas histórico familiar de câncer no intestino doenças inflamatórias no intestino entre outros quanto a detecção precoce esse tipo de câncer tem bom prognóstico e boas chances de cura embora a intenção do autor de garantir o poder executivo de desenvolver programas de orientação e prevenção do câncer do intestino no projeto em análise sucinta questões que propõem em dúvida a sua adequação e extrapola as competências desativas estaduais como alertado pela CCJ em sua análise preliminar a comissão adviu que a proposta se dispõe sobre um programa do governo de natureza administrativa e trazem seu bojo dispositivos inconstitucionais inconstitucionais ressaltou ainda que cabe ao poder legislativo fixar balizas que orientem de forma genérica as políticas governamentais permanecendo o cargo do poder executivo e definir melhor forma de implantá-las para compatibilizar o objetivo do projeto de lei com o preceito condicional mencionado a comissão da CCJ apresentou o substitutivo número 1 no qual estabelece diretrizes a serem observadas pelo poder executivo nas ações que visam a prevenção e a detecção precoce do câncer do intestino concordamos com as observações da CCJ mas orientamos a natureza perene dos dispositivos de lei que as tornas refratárias a disciplina normativa de questões sujeitas ao influxo de fatores técnicos conjunturais e tecnológicos apresentamos o substitutivo número 2 nele propusemos a substituição da expressão principalmente acima de 50 anos no inciso primeiro do artigo primeiro por de acordo com os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas desenvolvidas pelos órgãos públicos de saúde propomos ainda acrescentar o inciso segundo do artigo primeiro remunerando os demais para garantir o acesso aos exames para detecção precoce do câncer do intestino de acordo com os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas estabelecidos pelos órgãos públicos de saúde essa diretriz complementa o inciso primeiro do mesmo artigo ao possibilitar a materialização do incentivo à realização periódica de exames para detecção precoce de câncer do intestino sugerimos também a inserção do inciso terceiro remunerado da divulgação de outras informações sobre a doença que também são relativas para a população tais como os fatores de risco que podem levar ao aparecimento de câncer no intestino os principais os principais sintomas e exames disponíveis para detecção da doença por fim sugerimos retirar o parágrafo único que determina que a informação sobre o câncer do intestino sejam divulgadas nas escolas da rede estadual de ensino e nos hospitais de estado para deixar o cargo do poder executivo decidir a melhor forma de fazer essa divulgação bem como o público-alvo por determinação ao artigo 173 parágrafo 3 o regimento interno essa comissão deve se pronunciar a respeito da proposição anexada ao projeto de lei em análise os argumentos aqui apresentados também se aplicam ao projeto de lei 6 de 2023 tendo em vista a semelhança que guarda com o projeto de lei além disso verificamos que o projeto de lei 6 de 2023 trouxe uma contribuição nova ao inserir em seu inciso quarto quarto do artigo 1 a realização de parcerias com instituições privadas para o rastreamento e a realização de exames necessários à detecção do câncer do intestino como diretrizes a ser seguidas pelo estado entendemos que as diretrizes vai de encontro ao parágrafo 1 do artigo 199 da Constituição Federal que prevê a participação da iniciativa privada de forma complementar do SUS o comando o comando está em consonância ainda com o artigo 24 da lei 8080 de 19 do 9 de 90 que dispõe que quando as disponibilidades forem insuficientes para garantir a abertura assistencial à população de uma determinada área o SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada pelos motivos expostos incorporamos o substitutivo número 2 a seguir apresentado conclusão diante do exposto somos pela aprovação do projeto de lei 4.196 de 2017 no primeiro turno da forma do substitutivo número 2 a seguir apresentado substitutivo número 2 estabelece diretrizes para as ações do estado voltadas para a prevenção e a detecção precoce do câncer do intestino Assembleia do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 nas ações do estado que visam a prevenção e a detecção precoce do câncer do intestino serão observadas as seguintes diretrizes primeiro incentivo à realização dos exames periódicos pela população de acordo com os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas desenvolvidas pelos órgãos públicos de saúde dois garantia do acesso aos exames necessários para a detecção precoce do câncer do intestino de acordo com os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas desenvolvidas pelos órgãos públicos de saúde terceiro divulgação periódica de informações atualizadas sobre os fatores de risco que podem levar ao aparecimento da doença as suas formas de prevenção sintomas comuns causados pelo câncer no intestino exames disponíveis para sua detecção e as vantagens do tratamento iniciado precocemente quarto parceria com os municípios para divulgação das informações a que se refere no inciso terceiro quinto parcerias com as iniciativas privadas para a realização do rastreamento dos exames necessários para a detecção precoce do câncer do intestino artigo segundo essa lei entra em vigor na data da sua publicação em discussão o projeto presidente gostaria de parabenizar pelo projeto eu acho de suma importância e vem em direção ao que a gente está sempre dizendo aqui de fazer essa política pública quero te pedir desculpas se eu me exaltei aqui ou houve uma interpretação errada mas eu acho que todos os entes nós temos que trabalhar em conjunto e fazer essa construção e pela sua liderança aqui dentro dessa comissão que é de suma importância eu tenho certeza que nós vamos trazer aqui essa discussão da prevenção de fazer o tratamento precoce por exemplo que hoje nós temos hospitais que voltando na questão da mamografia que já fazem a retirada do tumor de toda a mama e já fazem a recursão automática para aproveitar todo aquele processo então acho que só esse crescimento que a gente quer fazer e parabenizar esse trabalho aqui que eu acho que é de suma importância para conscientizar toda a população agradeço o deputado Lucas Asmar em votação o projeto do deputado Alex Santiago como voto o deputado doutor Paulo pela aprovação como vota a deputada Lúcia Falcão pela aprovação como vota o deputado Alex Santiago pela aprovação como vota o deputado Lucas Asmar pela aprovação eu também voto pela aprovação com a palavra o deputado Alex Santiago para a declaração esse projeto aqui ele tem o intuito de tentar chover no molhado às vezes chovendo mais a planta cresce um pouco mais nós temos as diretrizes do Inca e o que nós estamos vendo é que a questão do câncer de intestino está virando epidemia o doutor Wilson que é cirurgião ele pode estar muito bem falando dessa questão aí e o que nós estamos tentando fazer é que os órgãos públicos não estão realmente fazendo essa prevenção então o que é que nós gostaríamos que fosse feito e aí eu botei a idade e vi que não poderia ter colocado a gente gostaria o seguinte a pessoa depois de uma tal idade o município pegaria todas as pessoas e faria uma pesquisa de sangue oculto nas fezes é um exame que deve custar o que é 2 reais então você pega um município de 20 mil pessoas isso aí custaria 40 mil reais dividido no ano vai dar 4 mil para você olhar aqueles que tiverem o sangue oculto positivo então ele tem que ser melhor cuidado é hemorróida é uma gastrite o que é vai ter que fazer uma endoscopia vai ter que fazer uma colonoscopia aí é um procedimento mais caro então o município o executivo iria olhar mas a ideia é chegar por exemplo lá o município de Patos de Minas tem quantos habitantes? 160 mil 160 mil 160 mil se por acaso fosse fazer a prevenção do câncer de intestino nós teríamos que gastar 320 mil ia gastar mais ou menos 28 mil por mês com a pesquisa de sangue oculto é lógico que na hora que achar a pesquisa do sangue oculto vai ter outras coisas mas com certeza deputado doutor Wilson diagnosticando ali no início o senhor e os cirurgiões ecológicos vão fazer a cirurgia e a pessoa está curada em uma quantidade realmente muito grande agora e se isso estourar e não tiver nem como operar mais vai ser uma fábula de dinheiro que o país vai gastar com quimioterapia paliativa então era isso que a gente queria estar olhando e depois é justamente o seguinte as leis elas acontecem deputado Lucas só que depois os executivos não querem implementar as leis você vai ver um requerimento que eu vou apresentar aqui mesmo para que o governo do estado explique algumas coisas que foram faladas pela Fernanda Vilarino aqui e que alguns municípios executivos não estão cumprindo aquilo estão dificultando de resolver o problema do pessoal muito obrigado declaração de voto presidente deputado Aludes esse projeto de lei eu queria parabenizar o senhor é de suma importância a gente sabe da valia dele assim também como a relatoria do nosso deputado Lucas Lasmar e eu queria ressaltar que há 15 dias atrás eu estive no Ministério da Saúde sendo recebida pelo nosso secretário de assistência de saúde do Ministério da Saúde eu veste o que por sinal morou um tempo na minha região no Alto Paranaíba na cidade de Rio Paranaíba qual estive lá ainda essa semana e que muito me alertou foi que após uma análise da situação das pendências do Ministério da Saúde na região noroeste na região Alto Paranaíba constatou-se que o PAR que é o plano de ação regional estava desde 2017 sendo discutido e precisando de sua aprovação desde 2021 conversei com dois vereadores um de Paracatu Manuel e também um vereador de Ney de Unaí o qual me relataram a importância de a simples publicação desse par para a liberação de recursos para a nossa região e eu estive lá no dia 25 no dia 26 foi publicado e hoje nós temos a possibilidade de ter mais de 5 milhões de reais disponíveis para custeio para a gente estar trazendo dignidade de atendimento para a nossa população do Alto Paranaíba noroeste então aqui nessa comissão eu gostaria de agradecer ao trabalho do senhor Alveste que está empenhado em fazer com que a saúde de Minas Gerais avance cada vez mais os meus agradecimentos que bom que o Unaí Paracatu e Patos de Minas estarão agora podendo atender a nossa população de uma forma melhor com mais recursos muito obrigada bom discussão e votação de proposições que descanto a apresentação do plenário projeto de lei 3.806 declaro de utilidade público o grupo Correndo Bem com o sede do município de Monte Carmelo autor deputado Arnaldo Silva relator deputado Lucas Lamar já foi publicado já foi publicado o relator da matéria a opinião pela aprovação do projeto de forma original em discussão o projeto está vendo quem queira discutir em votação deputado doutor Wilson pela aprovação deputado Alude pela aprovação eu pela aprovação aprovador passa a terceira fase da ordem do dia cumprindo o recebimento da discussão e votação de proposição da comissão sobre a mesa requerimento do deputado para ser lido né doutor Wilson já é para votação já foram recebidos né é o requerimento 1422 do deputado doutor Wilson seja realizada a visita do Ministério da Saúde em Brasília para debater os principais projetos do Estado de Minas Gerais na área da saúde em especial aqueles relacionados à prevenção e tratamento de câncer deputado Alude Falcão pela aprovação eu também pela aprovação pela aprovação presidente bom como nas próximas três reuniões eu não estarei presente o senhor já vai votar e e pautar e ir lá em Brasília né bom vamos botar em votação aqui o número 1624 um requerimento assinado por vários membros da comissão né que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Saúde em Brasília de Providência pedido de providências para solicitar a participação de membros da Comissão de Saúde da LMG no grupo técnico de Oncologia da Secretaria nós queremos que algum de nós aqui possa estar lá em votação deputada Lutz Falcão pela aprovação deputado doutor Wilson pela aprovação eu pela aprovação também o requerimento de 1627 do deputado Grego e outros que ele quer no termo 103 seja encaminhada à Secretaria de Estado da Saúde pedir de providências para agilizar o pagamento das emendas parlamentares federais cujos créditos foram efetuados pelo Ministério da Saúde de Minas Gerais que até o momento não foram pagos deputada Luz Falcão pela aprovação deputado doutor Wilson pela aprovação nós também 1628 do deputado Grego requer que seja encaminhada ao Secretário de Estado da Saúde pedindo informações sobre todas as emendas parlamentares não é o mesmo não todas as emendas parlamentares federais na área de saúde cujos recursos foram recebidos pelo Estado de Minas Gerais e ainda não foram repassados bem como a data do crédito desses recursos nos cofres públicos deputada Luz Falcão pela aprovação deputado doutor Wilson pela aprovação eu também pela aprovação requerimento é para os deputados do bloco como é que chama o bloco? hã? bloco democracia e luta requer que seja realizada audiência pública para debater o cenário em Minas Gerais sobre as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti e respectivas medidas de prevenção e controle por parte do governo estadual deputada Luz pela aprovação deputado doutor Wilson pela aprovação eu também pela aprovação vamos marcar essa data requerimento do deputado Lelete Pimentel que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde de Belo Horizonte pedido informações relativas ao planejamento e retomada de obras bem como aos as tratativas com a UFOP envolvendo a transformação do hospital regional em conselheira da Faiete em hospital escola por meio da gestão da empresa brasileira de serviços hospitalares Ministério da Educação a ser instalado nessa importante parceria 100% pública para esse hospital em epígrafe aqui está recebendo? já foi recebido eu aqui não estou entendendo porque a EBSER é uma empresa federal não entendi aqui se essa questão de conselheira da Faiete vai ser doado para a Universidade Federal para ser um hospital de escola não sei tá bom vamos aprovar qual é a deputada Luz? pela aprovação deputado doutor Wilson? pela aprovação presidente eu também aprovado requerimento da deputada Leper Portela que seja realizada audiência de convidados para debater a regulamentação do setor óptico do estado de Minas Gerais deputada pela aprovação deputado doutor Wilson? pela aprovação eu também pela aprovação vamos marcar a data desses dois requerimento deputado de comissão da deputada Lohana seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde ao diretor do Centro de Saúde de Formiga pedido informações acerca da rede de saúde auditiva de Minas Gerais especialmente no que concerne ao Centro de Saúde de Formiga nos moldes abaixo especificados seja informado quantas pessoas se encontram até o momento na fila de espera e aguarda recebimento e implantação de prótese número de pessoas na fila por município abrangido pelo Centro de Saúde de Formiga e data de inserção na fila por paciente seja informado o número de cotas disponibilizadas por mês ano para fornecimento de prótese pelo Centro de Saúde de Formiga seja informado se há planejamento para ampliação do número de cotas a serem disponibilizadas em cada município pelo Centro de Saúde de Formiga bem como se há previsão orçamentária para referida ampliação deputada Luz Falcão pela aprovação deputada doutor Paulo pela aprovação deputada doutor Wilson pela aprovação eu também pela aprovação deputado Celino Citrocel que seja encaminhado ao presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais pedido de informações acerca do montante total de saldos financeiros remanescentes de exercícios anteriores constantes nos fundos municipais de saúde e resultantes de convênios provenientes de repasse do estado de cada município mineiro deputado doutor Paulo pela aprovação deputada Luz pela aprovação deputado pela aprovação eu também pela aprovação só gostaria de colocar que talvez a presidência da Assembleia já tenha esses dados porque no projeto que nós votamos aqui que foi aprovado de remanejamento do recurso que se encontra em algumas contas que foram para determinados projetos e que por algum motivo não foram utilizados esses recursos agora com aprovação e ontem o presidente Tadeuzinho sancionou essa lei os municípios poderão usar esses recursos de preferência salvando a questão dos hospitais principalmente onde os municípios não têm feito a cota dele tripartite para os hospitais com essa tabela do SUS vergonhosa então agora vai ter essa facilidade acho que já tem aqui mas vamos pedir também vamos passar a presidência para o deputado doutor Wilson para que a gente vote requerimentos da minha autoria deverão ser votados requerimento do deputado Arlen Santiago que seja encaminhado ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e ao Conselho Nacional de Secretaria de Saúde pedir de providências para que seja apresentada a proposta para melhoria da tabela de procedimentos de biópsia cirurgia e radioterapia em votação ao projeto doutor Paulo pela aprovação doutora Ludi pela aprovação pela aprovação doutora Arlen Santiago doutor Wilson também voto pela aprovação requerimento do deputado Arlen Santiago que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde pedir de providências para que seja feita complementação financeira com vistas a cobrir o custo de biópsias realizadas pelos hospitais no estado após levantamento dos custos reais em um prazo de 60 dias como voto deputado Paulo pela aprovação doutora Ludi pela aprovação Arlen Santiago pela aprovação eu também voto pela aprovação requerimento do deputado Arlen que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde pedir de providências para que essa pasta e a unidade de alta complexidade de oncologia Unacom sejam responsáveis pelo levantamento dos custos de biópsias cirurgias e radioterapia em votação o requerimento como voto do deputado doutor Paulo pela aprovação doutora Ludi pela votação doutora Arlen Santiago pela aprovação eu também voto pela aprovação requerimento do deputado Arlen Santiago que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde pedir informações sobre os convênios não finalizados com os municípios e hospitais filantrópicos nos últimos 20 anos especificando-se valores e prestações em aberto doutor Paulo como vota pela aprovação doutora Ludi pela aprovação Arlen Santiago pela aprovação eu também voto pela aprovação devolvo a palavra ao presidente requerimento do deputado Arlen seja realizada audiência pública para debater o aumento e a correção do valor de mamografia biópsias e cirurgias oncológicas e sua inclusão no programa Valora Minas como voto o deputado doutor Paulo pela aprovação doutora Ludi pela aprovação pela aprovação Arlen Santiago pela aprovação eu também voto pela aprovação gostaria aqui ou Arlen só de de fazer um audiência pública eu só gostaria aqui de as questões das mamografias eu entendo e sei que você é uma das pessoas mais importantes aqui na comissão de saúde e lá na sua cidade na sua região para poder fornecer ideias para que a gente possa melhorar o programa de prevenção do câncer sobretudo a questão das mamografias mamografias biópsias e até mesmo do seu projeto que foi colocado aqui da prevenção do câncer coloretal eu só discordo numa questão que eu acho fundamental que a gente já realizou essa discussão dentro da sociedade brasileira de mastologia em vários momentos porque se hoje a gente levar as mamografias a prevenção de outros tipos de tumores cabeça e pescoço aparelho digestivo todos esses tipos de tumores nós levar essa missão para os hospitais oncológicos quer seja o NACOM ou o CACOM é inviável porque esses hospitais já tem a missão do tratamento se a gente levar a prevenção colocar por exemplo mil pessoas fazendo mamografias num centro oncológico com os estacionamentos lotados com equipe médica todas ocupadas com o tratamento se a gente coloca toda essa multidão de pacientes hoje que precisam de fazer a prevenção do câncer dentro desses hospitais é praticamente inviável então eu sugiro que isso seja feito dentro de centros regionais de diagnóstico oncológico e de outros diagnósticos porque por exemplo a cada mil mamografias que a gente realiza apenas 20 ou 10 vai caminhar para um outro exame ou biópsia ou complementação de outro exame então é um número muito pequeno dentro desse universo de pacientes então esses pacientes tem que ser triados feita essa prevenção distante dos hospitais oncológicos e sim em centros específicos para isso aí a gente vai poder selecionar aqueles pacientes que vai ser necessário fazer outros exames e aí sim na confirmação encaminhar para os hospitais oncológicos eu acho que é só essa a minha ponderação que eu faço contra isso já coloquei em votação já foi votado então foram votados os requerimentos do deputado Alain Santiago devolvo a palavra ao presidente bom nós estamos recebendo hoje uma série de outros outros requerimentos para que a gente pense em como votar na semana que vem e essa fala do doutor Wilson ela é muito interessante o que tem acontecido é que infelizmente quem teria essa obrigação era a média complexidade de fazer e aí doutor Paulo a gente vê que a maioria dos municípios a média complexidade deles é quase inexistente na maioria deles não tem urologista na maioria deles não tem um cirurgião de calma de pescoço na maioria não tem alguém que saiba fazer uma biópsia negócio difícil então foi criado uma maneira desse pessoal da Secretaria de Saúde dos municípios onde tem o Unacom deles escapulirem dizendo que a alta suspeição é uma situação dos hospitais oncológicos então o pessoal do Hospital Bom Pastor mesmo de Varginha esteve me procurando que eles estão desesperados porque tudo que acontece na região eles estão mandando lá e não manda nada de dinheiro a mais e aí ah não isso aí é alta suspeição tudo é alta suspeição de câncer realmente vai ser é um problema o doutor Wilson comete a razão mas o requerimento 1831 que eu estou fazendo ele vai pedir providências para que sejam doados mamógrafos a todos os Unacoms que desejam receber esse equipamento e a outras localidades onde há vazios essenciais outras localidades algum outro hospital que queira alguma secretaria de saúde entendeu alguma outra coisa o executivo é que tem que desenhar o programa requer ainda que seja um destinado recurso para que as unidades que receberam os mamógrafos possam executar no mínimo mil mamografias por mês tem condição do mamógrafo fazer mil mamografias né eu achei interessante foi a fala do doutor Wilson de falar que não tem estacionamento suficiente na minha região a maioria dos que fazem mamografia pelo SUS eles vão a pé mesmo não tem vai a pé mesmo é duro bem como possam realizar as biópsias no prazo máximo de 45 dias para os casos indicados e iniciar o tratamento em até 60 dias como manda a lei como contrapartida pelo recebimento desse amóvel também a aquela Fernanda Vilarino ela falou umas coisas aqui doutor Paulo que eu achei muito interessante ela falou que cada paciente oncológico o Unacom teria que receber 1.397 para fazer todos os exames necessários lá é lógico aqueles PET-CT e tudo não tem jeito né então o que que está acontecendo eu estou achando que o município está ficando com esse dinheiro e paga o que o que o hospital faz faz o exame de sangue paga faz um uma tomografia paga mas esse 1.397 quer dizer se um não gastar isso eles estão ficando com esse dinheiro e a maioria não gasta isso a maioria dos doentes oncológicos então nós estamos colocando e ela falou aqui que uma mamografia que o estado estaria pagando 184 reais por paciente e eu vejo que os hospitais estão recebendo 42 ou 45 reais alguma coisa assim então ou no estado ou no município alguma coisa está saindo e o Unacom fazendo então o que eu quero pedir informações relativas aos dados apresentados pela diretora de redes da SES senhora Fernanda Vilarino por ocasião da sexta reunião ordinária realizada em 3 de 5 especificamente quando a fiscalização dos valores repassados aos municípios para a realização de exames oncológicos 1.397 por ano por paciente e para a realização de mamografias 184 reais por paciente vou explicar para nós o que é isso onde é que o dinheiro está ficando também tem um aqui do deputado Cristiano Silveira que pede informações a respeito da execução da linha de cuidados estabelecidas pela deliberação CIBSUS número 2.468 de 22 de março de 2017 esclarecendo A. Quais são os valores repassados atualmente para uma das casas de saúde reconhecidas no anexo 1 da resolução quais as especificidades profissionais que foram designadas para atuar na linha de cuidado quantas pessoas estão inscritas na linha de cuidado em cada uma das casas de saúde em relação ao número de residentes das ex-colônias como é realizado o monitoramento da execução da linha de cuidado se os serviços estão sendo ofertados nas casas de saúde para os filhos segregados de pais com ranceníase vocês encaminharam o secretário de Estado da Saúde pedir informações sobre quando esse é meu quando a Secretaria de Estado da Saúde fará o pagamento do extrateto dos hospitais oncológicos de 2012 a 2023 que está fazendo agora em 2017 e por exemplo em Varginho o Hospital Bom Pastor está com 6 milhões em atraso de extrateto você vai aguentar o Hospital Nossa Senhora das Graças de Sete Lagoas está com 3 milhões de extrateto eu acho Os Alegre 2 milhões e por aí vai em Montes Claros a Secretaria de Saúde e o Prefeito Humberto Souto estão pagando todo o extrateto em dia não sei como é que eu estou arrumando o dinheiro mas está pagando apresentando o cronograma de pagamento bem como a forma como a Secretaria fará a correção monetária dos valores investidos por esses hospitais por exemplo o Hospital Doutor Paulo deve 2 milhões muito disso foi comprando remédio para quimioterapia há 5 anos atrás como é que vai receber o mesmo preço há 5 anos atrás tem aqui também um da deputada Lohana pedido de providências para que seja entregue seja encaminhado ao Ministério da Saúde em Brasília pedido de providências para que seja entregue ao Estado de Minas Gerais o medicamento Tobramicina solução inalatória 300 o que tem sua aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde que realiza a compra e o distribui aos Estados para que forneçam consoante o ofício 61 de 2023 expedido pela Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais após o deferimento dos processos administrativos o medicamento foi solicitado no Ministério da Saúde conforme cronograma previamente definido pelo órgão entrementes até a data do referido do ofício o Estado aguardava a entrega pelo Ministério da Saúde para que possa ser realizada a distribuição de todas as regionais da saúde o outro é o deputado Tiago Cota seja encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências com vista a pesquisar empresas que desenvolvam tecnologia especializada na produção de insetos estéreis para controle biológico de pragas bem como o objetivo de frear a dengue e outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti por meio de soluções ecológicas do deputado Noralgino Júnior que seja realizada audiência pública no município de Juiz de Fora para debater a situação estrutural das obras e sua finalização o modelo de funcionamento e fonte de custeio do hospital regional de Juiz de Fora esse requerimento aqui eu não vou estar aqui no dia da aprovação mas eu acho que podia doutor Wilson conversar com ele para que essa audiência fosse realizada aqui fica mais fácil do pessoal da Secretaria de Saúde que é quem sabe esses dados aqui dar uma olhada com ele se tem essa possibilidade pedir assessoria para já conversar com ele a deputada Beatriz Serqueira seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Perdões pedindo providência para que sejam tomadas medidas administrativas na prevenção e combate à dengue para a população tendo em vista o aumento do número de casos da doença na cidade esse tipo de requerimento de informações a prefeituras realmente se essa comissão enveredar por esse caminho vira um angústio caroto eu acho que nós não temos condição 800 municípios é que aqui a gente veja por que a Secretaria de Saúde não está fazendo alguma coisa eu não sei a deputada Lohana conversou com isso está indo agora a diretriz de Serqueira aí vocês vão decidir na semana que vem também um requerimento de quem o secretário Lucas Lasvar ele requer que sejam encaminhados a Secretaria Municipal de Saúde em Belo Horizonte pedindo informações sobre procedimentos de média e alta complexidade do município no que tange a área de oncologia que seja informada a comissão de saúde primeiro datos sobre lapso temporal entre a primeira consulta diagnóstica e início do tratamento dos últimos três anos bem como a existência de possível fila de espera para tratamento de quimioterapia radioterapia hematologia oncopediatria e oterapia e demais habilitações dos hospitais sediados na capital bastante interessante visto inclusive que o pessoal da hospital das clínicas que é um hospital federal muitos pacientes não estão conseguindo fazer quimioterapia por falta de medicamentos tempo médio para um paciente referenciado ter acesso a consulta especializada na área de oncologia isso aqui também eu acho deputada Ludi que o o estado está agindo doutor Paulo com a questão da da macro e em bloco para determinado unacom e às vezes um outro unacom tem uma disponibilidade e aquele não está tendo não está conseguindo então isso aí eu estou tentando convencer o pessoal da Secretaria de Saúde de poder colocar a maior parte ali e o município que queira e que tenha acesso a algum outro lugar que ele possa colocar a sua PPI em algum outro lugar eu mesmo outro dia vi uma senhora que estava tendo dificuldade de operar do município lá do Jiquitinhon que deu um pulo lá em Muriaé e foi brilhantemente operada pelo doutor Wilson quer dizer resolveu o problema dela e aí a burocracia excessiva no tempo que era tudo no papel era justo agora hoje que tem informática muito bom o requerimento quais tratamentos disponíveis na rede pela prefeitura e para tratamento de câncer estão todos disponíveis indicando tempo de espera e acesso ao início do tratamento quais os 10 tipos de câncer mais tratados na rede pública nos últimos 3 anos quais casos a rede não atende como é feito o atendimento desses casos como é feito o controle de atendimento inicial até diagnóstico e tratamento dos casos da rede municipal havendo sistema de monitoramento solicita possibilidade de acesso além desses dados requer enfim informações quanto às providências decorrente dos apontamentos realizados no relatório de auditoria CGU ordem de serviço tem um número grande aqui requerimento da deputada Leninha para pedir encaminhada à Secretaria de Saúde pedir providências para que dê suporte para a elaboração de plenos atualizados de contingência municipais contra dengue e chikungunya para controlar as doenças priorizando visitas domiciliares de rotina distribuição de ceticida fiscalização sanitária e destinação de equipamentos específicos para tratar separadamente cada uma delas aqui volta no mesmo caso quer dizer nós vamos mandar isso para todos os municípios do estado tomar conta a deputada Leninha pedidos à Secretaria de Estado da Saúde e à Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros pedido de providência para uma força tarefa composta por agentes de saúde seja instalada no norte de Minas para tratar os municípios que lideram os casos de dengue e chikungunya a começar por Montes Claros com vista a construir uma ação preventiva e repressiva dos casos e aprimorar execução ao plano municipal vigente do deputado Lucas Lasmar aqui é o mesmo requerimento aqui é o mesmo requerimento são cópias também pode ler o primeiro que eu li então o deputado Lucas Lasmar ele que é dado sobre o lapso temporal ah não a Secretaria Municipal de Divinópolis aí nós vamos para todos vamos ler aqui o deputado Lucas Lasmar mas eu acho que nós temos que estabelecer eu acho que tem que definir aí né Wilson bota lá para mandar para a Câmara de Vereadores senão nós vamos ficar só prefeitura 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 exatamente a Leninha já leu e o deputado Lasmar vão ver aí mas eu acho que essas questões com município se não for de uma grande relevância regional eu acho que nós não deveríamos acatar esses requerimentos é a minha opinião não vou estar aqui para votar mas vocês aí mandar para a Câmara de Vereadores eles aqui organizam né passa-se a terceira fase da hora do dia que compreende o recebido não é o que a gente estava cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presidência parlamentar determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos agradecendo muito aqui ao doutor Paulo que tem feito um brilhante trabalho nessa comissão o doutor Wilson Batista que também tem feito um brilhante trabalho nessa comissão e a deputada Lúdia Falcão que também tem feito um brilhante trabalho nessa comissão e aí que também tem feito um brilhante